Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um gabarito E.A. aqui no Matemática para Passar. Hoje eu chego com a prova de 2019.1, a parte 2, para vocês arrebentarem e seguirem rumo à aprovação. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá. Começando aqui, vamos lá. Gabriel verificou que a medida do ângulo é 3π sobre 10 radianos. Essa medida é igual a... Cara, o que você tem que fazer? Essa questão é para fazer rapidinho. O que você tem que fazer aqui? Onde tem π, botar 180 e resolver. Fica 3 vezes 180 divididos por 10, ok? Corta o zero, 3 vezes 18, isso vai dar 54. Então, são 54 graus. É isso que representa gabarito, letra B, marco V da vitória. Zero trauma, né? Essa daí a gente não pode errar na prova, porque senão vai ficar faltando. Ainda mais na E.A., que tem que fazer papum, 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 quebrar tudo. Vamos para a próxima, vamos lá. Tabela apresenta as frequências acumuladas. Muito cuidado, tá? Deixa eu apagar aqui. Tabela apresenta as frequências acumuladas das notas de 70 alunos obtidas em uma avaliação. A frequência absoluta da segunda classe, lembrando, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Cada uma classe, tudo bem? Ele quer o da segunda. A frequência acumulada, você vai fazendo o quê? Quando você tem a frequência normal, a frequência absoluta, FI, chamar de FI, você tem o primeiro. O primeiro sempre é igual. O primeiro da frequência absoluta é igual ao da acumulada, tá bom? Então, o primeiro é 12. Aí, para chegar no 26, você pega 12, mas esse cara de baixo dá 26. Logo, para você chegar nesse cara aqui, você vai pegar 26, menos 12. É só voltar, né? Isso daí vai dar 14. Morreu, gabarito, letra A. Zero tráucla, né? Só diminuir. Por quê? A acumulada, quando você vai encontrar a acumulada, o que você faz? Você repete o primeiro e vem somando. 12 mais quanto dá 26? 14. 26 mais quanto dá 43? Assim vai. 43 mais quanto dá 57? 57 mais quanto dá 70? E assim você vai. Então, para você chegar... Perdão. Fazer o contrário e dar a acumulada para a absoluta, você diminui. 26 menos 12, 14. Sempre diminui a frequência acumulada anterior. Tudo bem? 14, letra A. Outra questão para a gente fazer e... Pum! E embora, tá bom? Fica ligado, porque todo domingo, 5 e 15, nós corrigimos as provas de A. Vamos corrigir todas as provas de A aqui no nosso canal. Então, fica ligado. E se você é aluno do site, no curso da A, essas provas vão todas lá para o site, tá bom? Para você assistir. Vamos lá. Um trapézio tem 12 centímetros de base média. Show! E 7 centímetros de altura. A área desse quadrilátero é... Ai, meu Deus! Eu vou até desenhar aqui o trapézio para você ver melhor. Se liga. Se liga na parada. Deixa eu apagar aqui. Se liga. Vou fazer um trapézio aqui muito mal e porcamente. Para a gente arrebentar. Trapézio. Beleza. Você tem a base menor, né? Aqui é a base menor. Você tem aqui a base maior. E aqui é a... Altura. Que forma 90 graus. Beleza? A base média, galera... Fica aqui. BM. Tá de BM. Base média... Como é que eu faço para calcular a base média? A base média é a base maior mais a base menor sobre 2. Ok? Então, galera, eu quero a área, não quero? Como é que é a área do trapézio? Como é que eu faço para calcular a área do trapézio? A área do trapézio é a base maior mais a base menor. Vezes a altura divididos por 2. Essa é a área do trapézio. Essa é a área do trapézio. Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Cara, se a base média vale 12, eu vou substituir aqui. 12 é igual a base maior mais base menor sobre 2. Opa! 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, eu fico com base maior mais base menor igual a 24. Está aí. Base maior mais base menor igual a 24. Agora é só substituir aqui. Olha que lindo. Eu acho a base maior mais a base menor. A soma. Então, a área vai ser... Quanto vale a base maior mais a base menor? 24 vezes a altura, que é 7 divididos por 2. Morreu. Zero trauma, né? 24 por 2 dá 12. 12 vezes 7 dá 84. Está aí. 84 é a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra D. Morreu. Por quê? Se você sabe que a base média é a base maior, mas a base menor sobre 2, você já pode ir direto para a área. E aí, você mata. Tá? Poderia ir mais rápido? Poderia, cara. Se a base média é a metade da soma da base maior com a base menor, eu já venho direto. A base média é 12. Essa soma aqui da base maior mais a base menor vai ser quanto, gente? 24. Matou. Zero trauma. Show? É assim. Vai direto e você vai ganhar tempo. Está vendo? Vamos para a próxima. A média da distribuição apresentada pelo seguinte histograma é... Meu Deus! Repara, o histograma está representando ali... As frequências em quê, galera? Ele está representando as frequências em... Perdão. Ele representa as frequências em barra, né? E para achar a média, quando tem frequência, você precisa do ponto médio. Se você reparar, aqui já tem o ponto médio desses caras. 4 é o ponto médio. 6 é o ponto médio. 5 é o ponto médio. 3 é o ponto médio. Tá? Você já vai direto achando o ponto médio. Beleza? Das paradas. Tá legal? Não. Perdão. 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 Aqui calhou de ser o ponto médio. Aqui é 12. 9 mais 7. 16 aqui o ponto médio é 8. Não. Isso daqui é a frequência, na real. Perdão. Está maluco? Isso daqui é a frequência. Ele está te dizendo que aqui é 4. Aqui ele está dizendo que é 6. Aqui ele está dizendo que é 5. E aqui ele está dizendo que é 3. Beleza? Você vai ter que encontrar o ponto médio desses caras. Tá bom? O ponto médio aqui é porque o ponto médio aqui caiu igual. O ponto médio aqui é 3 mais 5 sobre 2. 8 sobre 2 dá 4. Deu igual. Agora o ponto médio aqui, pega a visão, ponto médio. 5 mais 7 sobre 2. Que vai dar 12 e vai dar 6. Como a amplitude de todas é a mesma, você já pode ir direto. O ponto médio aqui vai dar 8. Só ir somando 2, né? A amplitude é a mesma. E o ponto médio aqui vai dar 10. Sempre. É o bizu. Sempre que é amplitude, né? A amplitude é a diferença do limite superior com inferior. Se for a mesma, você acha o primeiro ponto médio e depois vai só somando para achar os outros. Agora sim você consegue achar a média. Beleza? Muito cuidado. A média. Vem comigo. Vai ser o ponto médio vezes a frequência. Ou seja, o primeiro ponto médio é 4. Vezes a frequência que também é 4. Beleza? Mais o ponto médio aqui vezes a frequência. 6 vezes 6. Mais o ponto médio aqui que é 8. Vezes a frequência que é 5. Mais o ponto médio aqui que é 10. Vezes a frequência que é 3. E vai dividir pela soma das frequências. Que é 4 mais 6 mais 5 mais 3. Beleza? Aí vamos fazer essa conta. 4 vezes 4 é 16. 6 vezes 6 é 36. 8 vezes 5 é 40. E 10 vezes 3 é 30. Sobre a lida 10, 15 e 18. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou sair daqui para não ficar na frente de vocês. Aí vou somar aqui, galera. Fazendo essa soma aqui, isso daí vai dar 122. Vai dar 36 mais 16, 52. Mais 70, 122. Então fica 122 divididos por 18. Beleza? Divide geral por 2 aqui, galera. Isso daí vai dar 61 sobre 9. Morreu. 61 sobre 9 é a minha resposta. Qual gabarito? Letra D de dado. Está aí. 61 sobre 9. Beleza? Esse é o meu gabarito. 61 sobre 9. Zero trabalho. Maravilha? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá fazer a próxima. Um cilindro circular reto de altura igual a 2 terços. Então eu tenho um cilindro de altura igual a 2 terços do raio da base. E de 12π centímetros quadrados de área lateral, possui raio da base igual. Ele quer o raio da base. Aí você, meu Deus do céu. Vou voltar aqui e essa daí dá. Você, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa. Vamos lá. Vou fazer um desenhozinho de um cilindro aqui. Maroto. Só para você ficar ligado no Paralá Ui aí, velho. Vem cá. Só para você ficar ligado no Paralá Ui. Então vem comigo. Aqui é o raio, né? Consequentemente, a altura é 2 terços do raio. 2R sobre 3. Beleza? Aí ele fala que a área lateral vale 12π centímetros quadrados. Beleza? Aí vamos lá fazer. Aí ele quer o raio da base. Galera, qual é a fórmula da área lateral? Vocês têm que saber que a área lateral é 2πRH. Por quê? Você abre e vira um retângulo de comprimento 2πR e altura H. Agora é só você substituir. Qual é a área lateral? 12π, que é a área lateral, é igual a 2 vezes π, vezes o raio, que é R, vezes a altura, que é 2 terços de R. Beleza? Aí vamos começar a brincadeira. Vamos cortar. Vou cortar aqui π com π logo. Aí vai ficar 12. Vem devagar, hein? Igual 2 vezes 2, 4. 4R² sobre 3. Beleza? 4 aqui, você pode fazer assim. Vou fazer assim que você faria. Vou sair simplificando não que você se enrola. Vou te pegar cruzado. 4R² vezes 1, dá 4R². 12 vezes 3, dá 36. Já falei, não é uma conta difícil. 12 vezes 3, dá 36. 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 36 dividido por 4, isso daí vai dar 9. Eu vou trazer para cá. Opa, foi muito. Aí eu vou trazer para cá. Eu tenho que o raio é a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9, galera? 3. Então, o raio vale 3. Beleza? Morreu. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marcou o V da vitória. Zero trauma nessa provinha, né? Vai fazendo ali, aluninho treinadinho, vai quebrar tudo, vai virar sargento. Vamos para a próxima. Um pedaço de queijo em forma de um prisma triangular regular, tem 6 cm de altura e possui como base um triângulo de 10 cm de lado. O volume desse pedaço de queijo é, não sei quanto, raiz de 3. Beleza, show de bola. Se o prisma é triangular e retangular, é regular, significa que a base, isso é muito bom você saber, que a base é um triângulo, tá bom? A base é um triângulo equilátero, tá bom? A base é um triângulo equilátero. E o volume do prisma, como é que é o volume do prisma? É a área da base vezes a altura. Então, simbora. Como é que é a área da base? A base é um triângulo equilátero. A área da base, a área do triângulo equilátero, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, é só você substituir aqui, simbora. Já cai direto, ó. O volume vai ser a área da base, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quem é ao lado? 10. Vai ficar 10 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, área da base, vezes a altura, que é 6. Acabou. 10 ao quadrado é 100. Raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Cara, 100 dividido por 4, isso daí dá 25. Então, fica 25 raiz de 3 vezes 6, tudo bem? 25 vezes 6, galera, isso daí vai dar 150. Então, o volume é 150 raiz de 3 centímetros cúbicos, correto? Como ele quer só o númerozinho que multiplica o raiz de 3, quem é ele? 150. Meu gabarito é a letra A. Marco o V da vitória e bora aprender. Show de bola? É isso. Foi-se embora, foi-se embora. Maravilha? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Show. Galera, se você, então, se liga, se você seguir tudo isso que a gente está ensinando, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com a Priscila. Olá, gostaria de agradecer pelas aulas disponíveis de forma gratuita para todos. Fez muita diferença para mim, pois eu não sacava nada. Quer dizer, ainda não sei nada de matemática. Mesmo graduada, sempre fugia das exatas. E graças a vocês, aprendi o básico. Consegui acertar 9 de 10 questões. Obrigada. É isso. Se você seguir o que a gente ensina no YouTube, de forma gratuita, você consegue evoluir muito. Você pode estudar conosco de 3 formas. Primeira, no YouTube, aqui no canal do YouTube, gratuito. Segunda, nas aulas especiais que nós fazemos, quais são as aulas especiais? Semana da matemática e RLM, teve aula IQM, interpretando questões de matemática. Essas são gratuitas. E você pode estudar com a gente pelo nosso curso. Que aí, no nosso curso, quando você compra o nosso curso, o que você está comprando? Você está comprando, na real, muito mais que o curso. Você está comprando a organização. Você vai ter os assuntos todos organizados. Você está comprando o passo a passo do método MPP. Porque lá a gente entrega tudo passo a passo para vocês. Passo a passo para vocês. Tudo organizadinho. Está comprando tempo. Por quê? Você vai otimizar o seu tempo. Uma vez que está tudo organizado, você tem o passo a passo. Você ganha tempo. Acelera o seu aprendizado. É isso. É isso que você está comprando. Organização, passo a passo e o tempo para você arrebentar. Show de bola? Então é isso. Se você quer ir para o próximo nível para a EAA, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Tem toda a teoria de matemática, mais quatro bônus. Então, se você quer ver uma aula do nosso curso, clica aqui embaixo em algum lugar. Aqui embaixo na descrição, em algum lugar não. Na descrição tem o link do nosso curso. Clica, assista uma aula e vem estudar com a gente, que eu quero te visitar lá na EAA. Beleza? Aqui estão minhas redes sociais. Rede social do Matemática para Passar está aqui. Se você não nos segue no Instagram, siga, porque quarta-feira, 6 do 5 do 2020, 2020, às 20 horas e 2 minutos, eu vou dar uma aula ao vivo lá no Instagram, falando de probabilidade. Vai ser a live da probabilidade. E essa live não vai. É sem gravação e sem replay. Só quem tiver na hora vai assistir. Está legal? Então não perca. E agora, a nossa mensagem. O homem que não tem imaginação, não tem asas. Cara, tem que ter imaginação. Você com imaginação, você cria asas. E aí, você voa. É isso. Tem que fazer isso. Tem que ter imaginação. E mais importante que ter imaginação. E não só importante, não tão importante quanto ter imaginação. colocar em prática. Colocar em ação. Imagina, coloca em ação. Imagina, coloca em ação. É assim que vai dar certo. Show de bola. Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer tê-los aqui. Até a próxima aula. Semana que vem, chegamos com a parte 3 de 2019.1. Aí depois vem a parte 4. Aí vamos em 2018. E assim a gente vai até ter todas as provas aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau.